Amados irmãos e irmãs, quero pedir a vocês que vocês dêem um like sempre no nosso momento de oração, no nosso Gotas de Cura Interior, que você compartilhe, que você se inscreva em nossas redes sociais para que mais e mais pessoas possam fazer a mesma experiência de cura de libertação que você. E Padre Léo continua nos dizendo que... Rancor é ressentimento. E o mais terrível é que com o passar do tempo, o rancor vai se transformando num ódio profundo. Ódio profundo, profundeza, abismo, buraco, depressão. No profundo não se enxerga nada. No profundo só se vê as paredes em volta. Não se vê o horizonte, não se vê perspectiva. Por isso não podemos deixar que a nossa vida chegue no profundo, chegue na depressão. Se você tem sinais de tristeza, de angústia diária, procure alguém para te aconselhar. Alguém para rezar por você, vá num grupo de oração e peça oração para você. Peça que as pessoas rezem por você. Coloque na sua intenção diária, na santamente do seu coração, a sua vida, para que Deus possa ir te mostrando, o Espírito Santo possa ir te revelando como você pode e como você vai fazer para sair da profundeza, do abismo com que você está entrando. Deus está sempre conosco. O Senhor, o Espírito Santo, tem as ferramentas necessárias para nos ajudar a enxergar o horizonte, a sair da escuridão. Não procure em outro lugar. Não tem receitas prontas. Porque somos únicos. O Espírito Santo vai te mostrar. O Espírito Santo vai revelar a você e vai revelar a mim o que eu devo fazer para sair desse ódio profundo, do rancor e da dor que habita dentro do meu coração.